O eleito tá no sanduíche, por algum motivo, me travando, o eleito tá pulando. O eleito tá atrás do sanduíche, cara. Vamos abrir? Conheça o novo site da Nesha Store, a maior loja de skins do Brasil. Os trades agora são automáticos através de TradeBot. Você pode comprar a qualquer hora e qualquer dia e solicitar a trade que vai receber. No site tem novidades todos os dias. Você pode comprar as skins liberadas pra trade ou locadas e resgatar elas pelo seu inventário Nesha, no menu superior do site. Todas as skins da Nesha são muito abaixo do valor de mercado e usando o cupom R41 você ganha desconto em cima de desconto. Lembrando que a Nesha compra e faz upgrade de skins também. E você pode parcelar as skins em até 12 vezes no cartão. Mocca quadrada. Máquina original também, também. Ainda valorizei. Me dá a arma lá. Porra, vai tomar no p***, Fly. Caralho, Fly. Olha onde você bota essa p*** desse edge, mano. Olha esse edge, mano. Que que é isso, meu velho? Vai pegar um deck 10, mano. Tirou um game, já. Porra, Fly, Fly. Você tá de sacanagem, meu velho? Botar um CT aqui, velho? Que que é isso? Vai, você tem que entrar e solar esse cara, velho. Opa, ué. Ah, tá. Um fora e um dentro da vida. Pega, pega a deck, pega a deck, pega a deck. Pega aí, Patrô. Vamos lá. Vai ser T, dois, vai ser T. Ai, tomei da rama. E o rama. Ah. Eu escutei varando ou base? Não, não sei. Que isso? O cara é foda, patroa. Por quê? Por que tem jogador ruim? Não. Por que não tem organização? Não. Falta coach? Não. Então por que é horroroso? Falta pau duro. É um bando de molenga talentoso. Junto, eu não aguento mais o Team One. É muito cara talentoso e molenga. Tem que botar um psicopata nesse time aí. Tem que botar um cara com raiva. Tem que botar um cara que odeia a vida nesse time, velho. É muito ursinho carinhoso. Perde esse 14, tá tudo bem, tem o próximo. Perde o T, tá tudo bem, tem o T, um próximo. Relaxa que tem a próxima vaga, eu não aguento mais. Eu quero algum cara revoltado com a vida nesse Team One. Vai, 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 vai. Eu faço cabecinha. Calma, o que que eu faço cabecinha? Não, é, faz, faz. Não vai bater a cabecinha nem buraco nenhum não, seu safadinho. Faz aí, faz aí, faz aí, faz aí. Ó, vou, ó, boa, boa. Começa a crescer já, vou flashar pro crescimento, vou flashar pro crescimento, crescimento, crescimento. Bora, 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 bora. Foi certo que tava ban, eu quero que tava ban. Ah, o pai tá gênis, o moco do safão aqui. O pai veio do céu. É? Beleza. Beleza. Beleza, hein, rapaziada. Toma, galera, toma, galera, pro plantio. Parando, 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 parando. O outro chegando agora. Vamos bangar agora, mas banguei mais um. Fica bom, fica bom, mano. Dá pra defusar. Ai, deu o estado. Não. Pariu. Ó. Tem uma WP na caixa agora, Michel. Calma aí, amigo. Calma aí, amigo. Eu morri queimado? Aqui, tem. Tem um caso. Tô cego. Tchutchã. Caso, porto, 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 porto. Entrou, 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 porto. Nossa, menos 80, tá dentro do bomb. Botando. Traz o bomb. Tô aí. É, deu ruim pra mim, gás. Eu aposentei agora. Troquei de mão, viu? Toma, 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 toma. Ah, mano, ó. Vocês são de sacanagem, velho. Eu te amo, mas por que você me deixa tão p***o, velho? Eu sei que é do começo do round, porque eu desci rato e tava errada no meio. Aí eu não fui rato porque eu tava pensando que um cara tinha lançado no meio. Aí você volta e ainda tá de ironia comigo ainda. Vai tomar no p***o, irmão. Na moral, mano, porra, por que que tu faz isso por mim, tá ligado? Por que que você vai esconder? Por isso ainda, ele tá escondido. Como é que a gente tem que fazer isso comigo, ó? Pô, eu errei, mano. Agora, o eleito é dos meus melhores amigos. Eu amo o eleito de coração, velho. Mas na hora que é o jogo, é o jogo. Eu amo o eleito. É exatamente essa a palavra, né? Eu não gosto do eleito, eu amo o eleito. Eu amo o eleito. Mas ele me deixa maluco quando eu jogo com ele. Ele me deixa completamente maluco. Ele me deixa louco, tá ligado? Desculpa. Desculpa, tá ligado? Eu sou um ser humano, velho. E aparentemente, isso é um rolê que as pirâmides é uma espécie de, tipo, reator nuclear, só que não nuclear. É um rolê de termoenergia pra sugar a energia do centro da terra. Tá ligado? E isso criaria um mundo de energia ilimitada e limpa. Que viagem é essa, velho? Ah, porra, cadê minha mira, velho? Que isso? Ah, porra, que bug é esse? O que que rolou? Mano, minha mira tá meio scope, meio sem scope, velho. Que isso? Será que foi... Que isso? Nossa, porra, eu, mano. Tenho que iniciar o jogo, velho. Por exemplo, um cara que eu tenho certeza que, velho, era zero choque. Romário. Romário era zero chocado. Zero chocado. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a lença pro Maracanã que vai chorar muito. Mano, um Ayrton Senna, tá ligado? Mas, mano, eu tô querendo dizer no em geral, tá ligado? A gente, mano, pra qualquer regra a gente sempre vai achar exceções, tá ligado? Eu tô querendo dizer no overall, saca? No overall. Esse pau brasileiro é um povo chocado, mano. Só que, ao mesmo tempo, é talentoso pra caramba. Reforçando a teoria que Deus não dá asa pra cobra, velho. Tipo assim, mano, vocês vão ser um povo talentoso pra caramba. Mas vocês vão ser uns chocados também. Se vira. Aí você vai, tipo assim, pra um rolê alemão, tá ligado, mano? Vocês vão ser ultradisciplinados e organizados. Mas vocês vão ser tudo, meu irmão, uns pela torta, tá ligado? E por aí vai, mano. Não, só smoke. Joga um... Ah, não, deixa. Eu posso popar ela. Não, não, só joga ela. Joga ela no chão aí. Joguei. Torre da base TR, Miranda. Avançou. Olof aqui. Se quiser eu bater com você. Trefei fora, não vi nada. Ah, não vi nada fora também. O Gal tá parado. Eu tô no raio TR, tô no raio TR. Mais três metal, saindo. Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Maratei, maratei. Caim, tô com a... Tá, base TR parado. Gal no miolo e um no A. Que isso, velho. Na casinha, o A. Toma, malé. Que isso? Exatamente a bala que eu tomei. Que isso? Gol, gol. Não, não. Isso não. Mano, nem ele B, viu? Tê quatro parado. Que isso, Letty, caralho. E o Neymar, hein, galera? Será que não é da hora o Neymar ganhar uma copa? Teria esse cara. Eu acho que teria esse cara, velho. Esse argentino existe. Com certeza ele existe. Que nem também tem aqui. E o Messi, mano? Isso existe. Com certeza existe, velho. Sabe por quê? Porque se isso... Se eu fosse argentino E a gente tivesse um chat em espanhol Primeiro que nós estaríamos falando castelhano Então seria mais ou menos Assim Mano, mano Eu... Eu ney, mano Eu ney, mano Ney é um... É um bueno rogador, mano Aí ia ter uns caras no chat Si, 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 si Aí outros No, 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 mano Jamais Tchau, 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 tchau Mas, tipo, é, tem, é, mano Tem, 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 mano Buscando um futuro melhor pra fome Buscando um futuro melhor pra me ouvir Visando sempre desviados a minha tia E se um dia der errado eu acho uma saída No ano outra chance de fazer melhor De fazer valer a pena os bingos disso Feliz em dizer que não me sinto só